E o Governo anunciou de manhã um conjunto de medidas a serem aprovadas em Conselho de Ministros na próxima semana com vista a mitigar os impactos da crise. O destaque vai para a estabilização dos preços dos combustíveis, do milho, do arroz, do óleo e do leite em pó. O Executivo propõe ainda extensões de ofertas de refeições nas cantinas escolares, para além de aumentar os beneficiários de rendimento de inclusão para as famílias mais pobres e redução do IVA de 15% para 8% na eletricidade. Choques graves abalam Cabo Verde desde 2007. A seca, a Covid, a guerra na Ucrânia, o aumento dos preços dos combustíveis são argumentos que o Primeiro-Ministro recorre para justificar para a gente no crescimento económico do país. Para corrigir esta situação, o Governo apresenta uma mão cheia de propostas. Estabilização de preços dos combustíveis, do trigo, do milho, do arroz, do óleo e do leite em pó. Reforço da capacidade de citocagem de cereais a granel. Extensão do período de oferta de refeições nas cantinas escolares, a vigorar mesmo durante o período das férias. Aumento da bonificação de alimento para o gado. Reforço de ações de fiscalização para evitar o assambarcamento e a especulação de preços sobre produtos de primeira necessidade. Incentivos aos produtores e importadores para a realização de compras agrupadas. Mobilização externa de ajuda alimentar. Aumento de beneficiários do rendimento social de inclusão para as famílias mais pobres. No pacote de medidas para mitigar os impactos da crise, destacam-se ainda. Linhas de crédito agrícola e a pesca semi-industrial em condições favoráveis. São 600 mil contos para essas linhas de crédito. Redução do IVA de eletricidade de 15 para 8%. Majoração às empresas em 30% dos custos com eletricidade e água, aumento da tarifa social de água e eletricidade, do desconto da tarifa social de água e eletricidade de 30 para 50%. O governo anuncia o novo pacote plurianual de infraestruturação, dinamizando o setor da construção civil e o seu impacto no emprego. As medidas abrangem ainda o turismo. O executivo vai propor uma diferenciação positiva com a extensão de moratórias e reestruturação dos créditos e dívidas junto à banca.